Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Escuta aqui, eu vou ser dois filhos de um cachorro Um entredor, um filme bom, um frio de agosto E aí, cê topa? Eu vou ser dois filhos de um cachorro Um entredor, um filme bom